Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O Papa Francisco faz uma visita histórica ao México Um dos países mais católicos do mundo Logo depois do Brasil O Papa passou por Cuba Onde teve um encontro muito frutuoso Com o patriarca ortodoxo russo E ali estabeleceram um diálogo muito profundo E com certeza muito profícuo Com grandes frutos para a vida da igreja Na Rússia e no mundo inteiro Há muito tempo, a sua época São João Paulo II desejava ir à Rússia E ele veio daquele ambiente do mundo soviético Do mundo comunista Mas as condições políticas não foram favoráveis O Papa Francisco, a meu ver De uma forma muitíssimo inteligente Aproveitou esta possibilidade com negociações Das duas partes, da igreja católica E da igreja ortodoxa russa Ele aproveitou a oportunidade E junto com o patriarca Kirill Para se encontrarem em Havana E ali estabelecerem esse diálogo de irmãos Impressiona muito a criatividade A dedicação, a seriedade Com que o Papa Francisco toma iniciativas Vai ao encontro das pessoas É sempre uma igreja em saída Para o diálogo com todas as pessoas Na viagem ao México Foram feitas algumas manifestações De grupos de pessoas Que pressionam o Papa Em vista de algumas coisas Que não correspondem À prática nem à doutrina da igreja Exemplo Algumas pessoas diziam que O Papa deveria Liberar as histórias de preservativos E também de aborto Por causa da situação Dessas enfermidades que correm pelo mundo Depois Um grupo de entidades Que fez uma carta Muito grande Ao Papa Pressionando para Liberação de uma série de coisas Que possam Existir pelo mundo afora As coisas dizem sempre O respeito à família À sexualidade À afetividade As pressões são muito fortes Na direção de que o Papa Venha entre aspas A liberar a vida cristã das pessoas Em pontos em que na realidade Não existe liberação Existiria uma escravidão Ao pecado e ao egoísmo Alguém dizia Diante de alguns fatos Diziam assim A igreja poderia Agora Inclusive Algumas pessoas Diziam assim Dom Alberto Podia Liberar os sacerdotes Do celibato Primeiro que não está Na minha competência Qualquer coisa Nessa direção Depois eu acredito No valor do celibato Dos sacerdotes Então as pessoas Pensam Como se a gente Fosse assim Agora eu vou ficar Bonzinho Então eu vou Dar licença Para você matar A criança Que está no ventre da mãe Entre aspas Esse bonzinho A igreja Não trabalha Pelos aplausos Existem princípios Existem realidades Que estão na palavra de Deus E que estão na convicção Doutrinal da igreja Que ela não vai mudar Se de repente Agora vamos fazer Uma votação Para acabar com a Indissolubilidade Do matrimônio Não existe isso Porque A igreja procurou Discernir Nesses séculos A partir da palavra de Deus A partir da experiência Da vida das pessoas E esse discernimento Fez com que se construísse Todo um arcabouço Muito interessante Muito importante Significativo De convicções Que fazem parte Da vida da igreja E se você perceber Existe uma coerência Muito grande Com relação a questões Como a da família A qual eu quis voltar hoje Justamente por grande insistência De muitas pessoas Como anteriormente Já tinha tocado Nesse assunto E eu devo Proximamente Passar A prática Da Quaresma Para outros grupos De pessoas Mas ainda hoje Fico no tema da família Justamente Por causa das questões Correntes Que chegam ao Papa E chegam também aos bispos O Papa Francisco Tocou várias vezes Neste assunto da família Os casais separados As pessoas Que estão em Segunda união E daí por diante A igreja sabe A situação De muitas pessoas Que de uma forma irreversível Assumiram Uma nova união E a igreja sabe Que tal situação Contradiz o sacramento cristão Contudo O olhar de mestra Da igreja Vem sempre De um coração De mãe Um coração Que animado Pelo Espírito Santo Procura sempre O bem E a salvação Das pessoas Eis o motivo Pelo qual Sente o dever Por amor à verdade E discernir bem As diversas situações Assim se expressava São João Paulo II Na exortação apostólica Familiares Consórcio Dando como exemplo A diferença Entre quem Sofreu a separação E a pessoa Que causou a separação E esse discernimento Deve ser Muito bem Feito Continua Papa Francisco Se considerarmos Depois Também esses novos Vínculos Com o olhar Dos filhos pequenos E os pequeninos Veem Com o olhar Das crianças Vermos ainda mais A urgência De desenvolver Em nossas comunidades Um acolhimento real Para com as pessoas Que vivem Essas situações Por isso É importante Que o estilo Da comunidade A sua linguagem As suas atitudes Estejam sempre Atentas Às pessoas Especialmente A partir Dos pequeninos São eles Especialmente As crianças Que mais Sofrem Nessas situações De resto Como poderíamos Recomendar A estes pais Que façam De tudo Para educar Os filhos Na vida cristã Dando-lhes o exemplo De uma fé convicta E praticada Se os mantivéssemos À distância Da vida Da comunidade Como se estivessem Excomungados E não estão Excomungados Devemos fazer De maneira Que não se acrescentem Outros pesos Além dos que Os filhos Nessas situações Já se encontram A suportar Infelizmente O número Dessas crianças E jovens É muito grande É importante Que sintam A igreja Como mãe Atenta A todos Sempre disposta À escuta E ao encontro Na realidade Nos últimos decênios A igreja Não foi Nem insensível Nem indolente Graças ao aprofundamento Realizado pelos pastores Guiado e confirmado Pelos papas Aumentou muito A consciência De que é necessário Um acolhimento Fraterno E atento No amor E na verdade Em relação Aos batizados Que estabeleceram Uma nova convivência Depois da falência Do matrimônio Sacramental Não estão Excomungados Com efeito E essas pessoas Não devem ser tratadas Como excomungadas Elas fazem parte Da igreja O Papa Bento XVI A seu tempo Interveio sobre Esta questão Solicitando um discernimento Atento E um acompanhamento Pastoral sábio Consciente De que não existem Receitas Simples Eis o motivo Do repetido Convite Dos pastores A manifestar De uma forma Aberta E coerente A disponibilidade Da comunidade A acolher Essas pessoas A encorajá-las Para que vivam E desenvolvam Cada vez mais A sua pertença A Cristo E a igreja Com a oração Com a escuta Da palavra de Deus Com a frequência Da liturgia Com a educação Cristã dos filhos Com a caridade Com o serviço Aos pobres Com o compromisso Pela justiça E pela paz O ícone bíblico Do bom pastor Resume a missão Que Jesus recebeu Do pai Dar a vida Pelas ovelhas Esta atitude É um modelo Também para a igreja Que acolhe Os seus filhos Como uma mãe Que oferece A sua vida Por estes filhos A igreja Está chamada A ser sempre A casa aberta Do pai Por isso Diz o papa Não há as portas Fechadas Não há as portas Fechadas Todos podem Participar De alguma forma Da vida De igreja Todos podem Fazer parte Da comunidade A igreja É a casa paterna Onde há lugar Para todos Com a sua vida Muitas vezes Marcada Pelo cansaço Do mesmo modo Todos os cristãos São chamados A imitar O bom pastor Sobretudo As famílias cristãs Podem colaborar Com ele Ocupando-se Das famílias Feridas Acompanhando-as Na fé E na vida Da comunidade De igreja Cada qual Faça a sua parte Assumindo a atitude Do bom pastor O qual conhece Cada uma Das suas ovelhas E não exclui Nenhuma Do seu amor Infinito Já me referi Em outras Ocasiões Ao assunto Que acrescento Agora De propósito Existem Muitas situações De matrimônios Que foram Celebrados Mas na realidade Não tiveram Valor sacramental Faltando A intenção Correta Faltando A compreensão Dos deveres Do matrimônio Ou quando Uma parte Escondeu Algum aspecto Essencial A vivência Necessária Do sacramento E daí por diante São casamentos Cuja Validade Depois Não é Confirmada Existe um Tribunal Eclesiástico Para isso E a partir Do dia 8 De dezembro Do ano passado Houve uma Simplificação Nos processos De reconhecimento De dignidade Nesses dias Eu estou Preparando a sentença Nesse rito Mais simplificado De um caso De pouquíssimo Tempo de apresentação A igreja Porque o Papa Confiou a nós Bispos Esta responsabilidade Esta tarefa Dando-nos então A possibilidade De resolver De resolver Muitas dessas Questões E eu já estou Colocando em prática Aquilo que é Recomendação Do Papa Francisco Não se Cancela um Matrimônio existente Mas se Reconhece Com várias Provas e Situações Que esclarecem Tudo Que aquele Matrimônio Não teve A validade Sacramental Nós temos Atitude De misericórdia Quando alguém Procura o Tribunal Eclesiástico Ou procura o Bispo Nós temos Atitude De verdade Quando afirmamos Aquilo que nós Acreditamos E não podemos Negar Nós temos Atitude De acolhimento E de Seguimento Das pessoas Todas Que vivem Essas situações Para que não se Sintam Excluídas Da vida Da igreja São algumas Indicações Que me ocorreram Oferecer a todos Justamente Em vista De assuntos Que mais uma vez Correm Pelo mundo Afora E que Necessitam Ser Explicados Para todas As pessoas Afim de que A nossa vida Cristã Se torne Cada vez mais Coerente E firme Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Uma das coisas Mais importantes Que nós Bispos Experimentamos É Contato Com as pessoas Nas diversas Paróquias Dom Ineu E eu Vamos a Pelo menos Uma paróquia Por dia O ano inteiro Temos esse Contato Com as paróquias O diálogo A escuta Das pessoas E com muita Frequência A população Das diversas Regiões Bairros Setores Manifesta Aquilo que Enxerga Aos bispos Para que nós Dialogando Com as pessoas Dialogando Com os nossos Conselhos Possamos dar Os passos Necessários Dou dois Exemplos No domingo Passado Eu instalei Uma nova Paróquia Em Quaraci Naquela região Do Paracuri A paróquia De Nossa Senhora Do Livramento Impossando O padre Alberto Lima Maia Conhecido Como Padre Maita Era uma Multidão De gente Presente Daquela região E pessoas Que foram De outros Lugares Alguns Meses Atrás Eu fiz A visita Pastoral A Iquaraci Uma semana De contato Com as Comunidades E ali Ouvi Pessoas Grupos E se manifestava O desejo E efetivamente As condições De se criar Uma nova Paróquia Convigar Episcopal Padre Agostinho Com a participação Dos nossos Conselhos Da Arquidiocese Nós Nos empenhamos Trabalhamos Para a criação Desta nova Paróquia Que foi Instalada No último Domingo Resultado Das pessoas Que se manifestaram A nós Outro Exemplo Depois de amanhã No sábado Eu terei A alegria De responder Há muitas Cartas Que me chegaram Da comunidade Do Barreiro Eu estou Para completar Seis anos Como arcibispo De Belém Desde a minha Chegada Eu recebi Cartas De pessoas Que perguntavam Quando é Que o Barreiro Vai ser Uma paróquia Quando é Que o senhor Vai mandar Um padre Fomos Amadurecendo Tudo E aqui Um grande Mérito Dos padres Redentoristas Penso Por exemplo No padre Benedito Como ele Acompanhou Bem Essas comunidades Ali do Barreiro Mas também Os outros padres Redentoristas Penso Como a paróquia De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Se empenhou Porque A gente não pensa assim Vamos perder Uma parte Da paróquia Não É mais ou menos O que acontece Com o pai E a mãe Ficam felizes Quando Nascem filhos Quando esses filhos Crescem Formam as suas famílias No próximo sábado Eu instalarei Mais uma paróquia A paróquia De São Benedito No Barreiro Já nasce Com oito comunidades Com pastorais Organizadas A paróquia Do Perpétuo Socorro Se empenhou Em adquirir E montar Uma casa Casa paroquial Para a residência Do novo parco Que é o padre José Reinaldo Que até a pouco Era parco Em Cotijuba Na paróquia São Francisco Das Ilhas Domingo passado Eu dei posse Ao novo parco Que é o padre Adrique Dessa forma Nós respondemos A uma necessidade Pastoral Daquela região Das oito comunidades Da nova paróquia De São Benedito Daí É que eu vejo A importância Quando as pessoas Com delicadeza E ao mesmo tempo Com firmeza Se manifestam E nos ajudam A nós bispos A enxergar as coisas A verificar as necessidades E buscar juntos As soluções E nosso senhor Tem nos inspirado E dado as condições Para nós respondermos A essas necessidades No mês de abril Eu instalarei Mais uma paróquia A paróquia De Santa Maria Mãe de Deus Na estrada Do Maguari Com comunidades Saídas Da paróquia De Nossa Senhora Das Graças E também Da paróquia De São Lucas Evangelista O novo parco Será o padre José Maria Ribeiro Que retorna A nossa arquidiocese Para nós sabermos O como Essas coisas Amadurecem Com calma Com serenidade Com paz E nós buscamos As soluções Graças a Deus Nós temos necessidade De mais igrejas Mais paróquias Mais comunidades Mais áreas Pastorais Estamos pensando Em constituir E nos próximos meses Vocês tomarão Conhecimento disso De novas áreas Missionárias Em nossa arquidiocese Então nós estamos Com este empenho Muito sério Para que Respondamos As necessidades Pastorais Apostólicas Das diversas regiões Dos cinco municípios De nossa arquidiocese Deus seja louvado Por isso E Deus seja louvado Por este contato Que nós estabelecemos Com as populações Das várias paróquias De nossa arquidiocese Algumas perguntas Que nos foram enviadas A primeira pergunta É muito bonita De Sr. Abrão Pereira Comunidade Nossa Senhora De Nazaré Na paróquia De São João Paulo II Vamos acompanhar Eu queria perguntar Sobre a Essa Época da quaresma Qual é o sistema Da nossa espiritualidade Sobre O jejum Porque Eu já estou Um homem Com 82 anos Mas eu costumo Sempre Fazer a vontade De Deus E estou aqui Porque eu acredito Que Ele está aqui Então essas Essas são as minhas perguntas Por pouco conhecimento Que eu tenho Muito obrigado Sr. Abrão Só o fato De o senhor dizer Estou aqui Porque Deus está aqui Coisa boa É muito bonito Ouvir esta convicção De fé Essa proclamação Da sua fé No alto Dos seus 82 anos E o senhor Nos parece muito bem Para a sua idade Vivendo Com essa disposição Toda Estava aí Vivendo Conosco Essa celebração Da abertura Oficial Da campanha Da fraternidade Em nossa Arquidiocese Agradeço muito A sua presença E as suas palavras Sr. Abrão Nós temos que praticar Três coisas Na nossa fé A oração Começando da missa E outras orações A caridade A esmola Serviço aos pobres E a terceira coisa São as mortificações Ou o jejum Penso que É muito importante Eu explicar isso aqui As pessoas têm obrigação De fazer o jejum Duas vezes no ano Quarta-feira de cinzas E sexta-feira santa Duas vezes Duas vezes apenas Tem a obrigação O dever de fazer o jejum E a abstinência de carne Quarta-feira de cinzas E sexta-feira santa O dever do jejum Vai até Os sessenta anos De idade Iniciados Então Estritamente O senhor Ou eu também Que já passei Dos sessenta Não teríamos A estrita Obrigação De fazer o jejum Nós temos O senhor e eu Nós temos A recomendação De também Fazer práticas Que pode ser o jejum Pode ser a mortificação Pode ser outro sacrifício Pode ser outra coisa Do serviço Da caridade Um tempo maior De oração Nesses dias E a igreja pede Que todas as sextas-feiras Do ano Para todos nós Independente da idade Seja um dia especial Da gente fazer alguma mortificação Pode ser o jejum Pode ser outra Ou abstinência Ou um tempo maior De oração Ou a visita Aos doentes Um ato de caridade Aquilo que Nós sentimos No coração Que é possível fazer Nas sextas-feiras Aproveito para explicar A abstinência De carne A norma Da igreja Diz assim Nestes dois dias Se uma pessoa Por um motivo De saúde Não puder Deixar de Se alimentar Com aquela carne Pode Substituir Por isso que Vocês já me ouviram Dizer Que as pessoas Aumentam O preço do peixe Ou dos ovos E querem colocar Responsabilidade Nos ombros da igreja Não somos responsáveis Por isso Nós não estamos Falando para ninguém Ter a obrigação De fazer essas coisas Nós temos dois dias E depois Dos outros dias Cada um Vai usar Da sua liberdade A irmã Jaqueline Da paróquia João Paulo II Fez Também uma pergunta Eu gostaria de saber Como vai ser trabalhada A campanha da fraternidade Dentro da nossa quaresma Neste ano Muito obrigado Irmã Jaqueline Esta abertura Da campanha da fraternidade Já mostrou Uma série de atividades Que se descortinam Para nós Nós devemos agora Dentro de muito pouco tempo Publicar Uma coisa que não serve Só para a quaresma São indicações Muito práticas Para qualquer cristão Colocar Na sua própria vida Por exemplo Não jogar lixo Na rua Não desperdiçar água Cuidar para que Não multipliquemos Lugares de multiplicação De Desses insetos Que provocam Enfermidades Todas essas coisas Podem ser feitas Recolher o lixo Não fazer como Irmã Jaqueline Você viu Nós passamos juntos Por algumas áreas De nossa cidade No sábado Como as pessoas Jogam lixo na rua E aqui A população As autoridades As pessoas Que são encarregadas De recolher o lixo Existem trabalhos E coisas que podem ser feitas Por todos nós Isso aqui Não depende De nenhuma programação As pastorais sociais E a coordenação De pastoral De nossa arquidiocese Estão programando Uma grande mobilização Que nós vamos fazer Se Deus quiser Envolvendo Forças da sociedade Em vista Dessa campanha Da fraternidade Do trabalho Pelo saneamento básico Thaisa Dias Da paróquia João Paulo II Como é que O que representa A quaresma Esse tempo O que as pessoas Têm que fazer Muito obrigado Thaisa A quaresma É o tempo Privilegiado De preparação Para a Páscoa É o tempo Da nossa oração Escuta Da palavra De Deus Participação Na campanha Da fraternidade Procurar Confessar Para preparar Bem a Páscoa A experiência Da caridade Das obras De misericórdia É um tempo Privilegiado Da graça De Deus Que serve Para nos preparar Para a Páscoa Do Senhor A quaresma Existe Por causa Da Páscoa Querido irmão Querida irmã Meu abraço E a minha bênção De coração Para todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto